Vamos lá galera, vai! Cantei a noite toda e foi tudo de bom, confesso Eu adorei, eu adorei E senti então que o meu corpo flutuava E eu adorei, eu adorei Já vim jogando as mãos, lançando uma canção Numa festa que era para Deus Se você quer saber, todos eram irmãos E aquele som gostoso me envolveu Eu adorei, eu adorei E você também pode adorar Me entreguei porque eu sou do rei E não vou parar Mais uma vez já Eu adorei E você também pode adorar Me entreguei Me entreguei porque eu sou do rei E não vou parar de adorar Se você quer também ter essa alegria Abre o coração e mude para sempre toda a sua vida Veja como é bom Veja como é bom Jogue as suas mãos Que essa festa Que essa festa é só para Deus Só pra você saber Todos somos irmãos Todos somos irmãos E esse som gostoso te envolver Eu adorei Eu adorei E você também Me entreguei Por quê? E não vou E não vou parar de adorar E não vou parar de adorar E não vou parar de adorar 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 E não vou parar de adorar 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 Vamos fazer o seguinte, galera Queria tanto que vocês levantassem a mão Assim bem alto comigo, vai Você pode dar um glória a Deus agora Você pode glorificar o nome desse Deus Aleluia Nós estamos aqui nessa noite pra adorar Jesus Eu adorei E você também pode adorar Me entreguei Porque eu sou do rei E não vou parar de adorar E não vou parar E não vou parar Falei pro teu irmão, tá do teu lado Eu não vou parar de adorar Não vou, não vou E não vou parar de adorar Uou Amém Gente, eu lancei